Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Greco e hoje estamos aqui em mais um vídeo de jogo do Roblox É o Minecraft do Roblox que eu tô trazendo pra vocês, beleza? Eu achei até bem feitinho, né? Só que um pouco... é um pouco lagadinho Eu achei um pouco de... eu achei que tem bastante lag, tá ligado? Mas enfim, né galera? Vamos rodar a vinheta aí e dar uma olhada nesse jogo aí, beleza? Então rapaziada, estamos aqui no Minecraft do Roblox Vamos ver como é que funciona aqui mais ou menos Eu tô gravando esse vídeo aqui galera, mas é pra deixar... tá aqui pega a terra, ok Passa em cima pega, né? Tá, tá, até aqui é tudo igual o Minecraft Tá, não quero nada com essa terra aqui É, o cenário é até bem interessante até Né? O Minecraft... parece os primeiros Minecrafts, né? Mas eu vou dizer que até os primeiros Minecrafts tinham gráficos melhores que esse daqui Como eu dizia, né galera? Vou pegar a árvore aqui pra ver qual é que é Eu tô gravando esse vídeozinho aqui, mas é pra não... não deixar vídeos... sem vídeo no sábado aí, né? Hoje é sabadão Eu tô postando vídeo todas as terças e todos os sábados, beleza? É bem tranquilo pra mim Esses dias aí Mas eu nem mexo a mão, ó... tá pegando madeira e nem mexo a mão Ó, ó, ó Eu não sei se é o meu PC que tá lagado e por isso que... meu PC que é um PC ruim, né cara? Ou... ou... ou um jogo que é assim mesmo Sei lá Aí Tem mais alguns jogadores aqui comigo? É, você não joga sozinho esse jogo, essa é uma vantagem Né? Eu acho que tinha que ter survival no Minecraft com outros players Deve ter alguma coisa aí, eu que não sei, sabe? Aí vocês podiam me informar aí nos comentários É, tá bem lagado mesmo, agora que eu vi Entrou aqui e demorou pra carregar meu boneco Mas enfim, galera, outro assunto que eu queria falar com vocês enquanto eu vou fazendo a gameplay aí É que a... eu vou voltar a gravar Minecraft, tá? Só que... o que que acontece? Eu vou ter que juntar uma grana aí Pra... pra poder comprar o Minecraft original Que até então eu... nossa, é muito devagar isso aqui Tá bom, aí eu falo É, aí eu vou ter que comprar o Minecraft original Porque daí eu vou jogar, galera, no... No GeForce Now daí, tá? Porque... Meu computador tá... tá nas últimas já E eu acho que não vale a pena investir muito nele, sabe? Botar mais memória, comprar placa de vídeo... Poderosa, sabe? Não, acho que não vale tanto isso aí Né? Pelo menos... é que assim, galera PC pra mim e notebook, enfim Né? Deixa eu só tirar isso aqui que tá me dando toque Não tô gostando de ver essa árvore flutuando Assim, ó... Computador e PC... Computador e notebook pra mim, galera A configuração tá boa Enquanto eu tiver rodando LOLzinho Essa é a moral Tô dando a real aqui pra vocês, tá? Enquanto eu tiver rodando o meu jogo preferido Que é o LOL Sabe? Eu não me importo muito de... De mexer nele, sabe? A não ser que dê algum problema Ah, a placa de vídeo não... Ah... Né? A placa de vídeo que eu tenho aqui Não tá mais rodando LOL Aí sim eu vou investir no computador Pra arrumar isso aí Pra eu poder jogar o LOLzinho Né? Eu sei que... Né? Muitos... Vão ficar meio assim, né? Ah, mas não se importa com os outros jogos, né? Eu... Eu jogo mais é isso, galera LOL e jogos antigos Entendeu? É mais é isso Roblox eu não jogo muito Faço... Eu jogo Roblox Só pra trazer gameplay pra vocês aqui Pra trazer vídeo mesmo Só pra isso Eu dou uns cortes aqui, galera No... No áudio aqui Eu tô gravando no celular, entendeu? Então eu pauso o vídeo E pauso o áudio no celular Por causa do trânsito aqui Tá? Até peço desculpas pelo barulho do trânsito Latida de cachorro Mas é que gravar de tarde Aqui na... Na região onde eu moro É complicado É uma zona, sabe? Tão ouvindo aí a voz da minha mãe também Não dá pra gravar de tarde, galera Por isso que até o... Teve alguns inscritos aí Tipo... O tio Dark, né? Tava falando Ah, quando é que nós vamos gravar tal jogo e tal Cara, é complicado pra mim gravar de dia Entendeu? Eu prefiro gravar na madruga Hoje que eu me atrasei Eu tô trabalhando de entregador, né, galera? De bicicleta aí por enquanto Vou arrumar uma motorizada pra mim Pra não sofrer tanto pedalando aí Né? E ontem, galera Pedalando eu fiz umas sete entregas O que deu mais ou menos uns 40 quilômetros pedalados Entendeu? Eu chego cansado, né? Aí ontem... Mas o certo era eu chegar em casa e gravar já o vídeo Entendeu? Mas não deu E falando nisso Aquilo é uma casa? Só agora que eu me dei conta Que aquilo dali é uma casa? Eu acho que o carinha que tá... Os caras que tão online aqui No mapa aqui Que fizeram, hein? No server Aham Tá aí, ó Ou é o jogo que faz? Vocês que já conhecem esse jogo aqui no Roblox Comentem aí nos comentários se... Se é gerada naturalmente Ou fizeram aqui Enfim, né? Legalzinho Vamos invadir aqui Vamos encerrar o vídeo aqui dentro, então? Pode ser? Eu acho que é gerada naturalmente, hein, galera? Acho que não fizeram, não Não iam fazer meio torta como tá Enfim, né? Então é isso, tá, galera? É um joguinho aí... Legal, né? Mas eu vou comprar o Minecraft original Rodar lá no GeForce Now E vamos continuar fazendo as nossas séries épicas Ó, tem um baú aqui, ó Ah, certo? Tem que pegar um por um No Minecraft Tu aperta o Shift E vai clicando E vai entrando pro teu inventário, tá ligado? Aqui não tem que clicar um por um Enfim Galera, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, tá? Caso não sejam inscritos Considere esta possibilidade Deixe o like aí pra fortalecer Beleza? Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Instagram, Facebook Twitter, Whatsapp Com seus amigos Vai me ajudar bastante Beleza? Não se esqueçam de... Deixa eu abrir a janela Não se esqueçam também, galera De ativar o sininho Pra receber a notificação De todos os vídeos novos aqui do canal, tá? Futuramente eu vou voltar com o Minecraft, tá? E vou continuar fazendo gameplay de igualzinho E vlogs também, tá bom? É isso, galera Até o próximo vídeo Um forte abraço pra todos vocês E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.